Tchau, tchau. O que é isso? Você está bem, vocês? Hoje eu e o Koko vão fazer o Black Dragon. Koko. Koko, eu vou me desculpar aqui. Ih... Poxa, ela está só de boa em casa. Estou comendo uma pipoquinha, vendo um filme. Um show, está vendo um show. Nem sabe o que vai acontecer. Tudo bem. Se não for, não é possível. Hum... Hoje eu estou muito mais rápido. O que você está fazendo? Koko. Você está decidido. Não, não é? Eu vou ir para você. N.P. Hum... O que é isso? Sim. Um cachecol. Um cachecol. Um cachecol. Um cachecol. Um cachecol. Uma máscara na cara. Doce, 30? Ah, porra, os caras estão brigando entre si, cê é louco. Nossa, mano, é Shifuyu só lá. Brinca com o Shifuyu, vai. Sem dó. Quem? O que é isso? 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 Ficou Colim chato? Ficou Colim chato? Ficou Colim chato? Ficou Colim chato? Você vai me ajudar! Você recebeu a botão, Shifu Yu Juro não apanhar mais? Você está manchando... O que você está fazendo... Não tem medo de você. Também não quer o Drachen, Bougou. Não adoram ninguém. Segura o quarteto Eita, eita É agora, parça É agora, parça Não, se terminar no hype da igreja Vai se lascar Provavelmente vai Provavelmente vai acabar Pra dar aquele gostinho de quero mais Estratégia de marketing, enfim Voltei que eu não tô entendendo nada Tá tudo nas suas mãos, Takemito Mita lá, vai Faz sua mitada Representa Mesmo que você apanhe Só faz o certo É por um bem maior Essa surra aí Hora da revanche, tá Ju? Não importa, né, Fio Respirando, tá Ju Hora da revanche Hora da revanche Tockemi O que é aqui? Você já está aqui, Hora da revanche O que é? Mas o que é que é? O que é que é O que é? Você vai para ir para ir É Hora da revanche O que é que é? Éio que é O que é que é? E aí O que é que é? O que é que o Luque É isso aí Eita! Eita! Não tira, né? Eita! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Discurso no Jutsu E aí E aí E o homem A entrada do homem E aí E aí E aí E aí Com essa cara aí Com essa cara aí Pai Nossa Que Senhor do Céu Uma cara de psicopata Mano Espancou todo mundo lá fora Cadê o povo que tava aí Cadê o povo que tava aí, velho? Nossa Pôr espancados, mano Vixe Traíram? E aí E aí E aí E aí Que desgraçado, mano Que desgraçado, mano Eu não esperava Eu não esperava Não esperava menos, não Eu tava imaginando Achei que ainda teria uma humanidade Eu tava imaginando até mais que isso Aí Aí vai o Takemichi que mata ele Já pensou? Ele é louco Mas ele acabou de falar que não vai matar ninguém Não dá, morre Mas aí o Hakai morre Bum Vai resolver tudo assim Apenas Só vai inverter os papéis Vai levar um pau de novo Mano, todo EP ele tem que levar uma surra, né, velho? Vai tomar Você tá mexendo É com... Ah, toma Você vai acabar Toma Toma Ele acabou tomando Porra, mano Porra, mano Você vai ter que levar Que desgraçado Não dá, não dá 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 O Hakai Não é por isso. Ih, qual foi? Manda, manda! Ixi, qual foi, mano? Ele é gay! Ih! Caralho! Qual foi, mano? Mas não vai matar, né? Isso daí não faz nem cóssega nele. Tá, mas qual que é o segredo do Hakai? Eu quero saber, mano. Dentro da igreja, tá? Entrou orando, tá? O que é que você vai ter? Takerin, Zé! Eu falei com o Yuzaha! Eu só falei com o meu desejo! O meu, eu não sou! Não! Eu não sou o Kisaki, né? Foi o Kisaki. Eu falei com o Kisaki Teta. Kisaki? É? Caiu a ficha. Caiu a ficha. Caralho, mano. O Kisaki tá sempre um passo à frente. Fala! Bem, eu tava achando um この... Float! Do comembro! E agora... O Kisaki tá sempre com o Kisaki. Complacindo. E o que ele passou? Que ele foi o Kisaki. O Kisaki tá sempre com o Kisaki... O Kisaki tá sempre com o Kisaki. Fala, gente! Fala, gente. Fala, gente. Fala, gente. Ela não conseguiu. Ui! Uuuui! 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 Esse par nem foi fatal. OU SUU! OU SUU! OU SUU! OU SUU! O cara é maromba, hein? Ah, então não vai matar não. Takemichi salvou. Já mudou a linha do tempo. Mano, tô toda bugada, velho. O que? Você não entendeu o que tá acontecendo? Não, entendi, mas sei lá. Você tem que matar a irmã com meus irmãos e coberam. Você tem que matar a irmã com seus irmãos. Eles têm que matar a irmã com seu irmão! Fábio! Não é! Meu irmão sempre está em seu próprio irmão. Não é o que eu estou a fazer, mas não é só nós. Nós não somos nada disso. Nós somos todos nós. Nós somos um irmão. Nós é uma irmã com 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 uma irmã. Nossa, quebrou o nariz Amassou Tá ok Chorando Virou o racheirado de pedra do nada Que chora quando bate nos inimigos Não compara o racheirado de pedra com esse cara Doideira, mano Então pelo menos aparentemente tá safe A linha temporal, porque não matou Quer dizer, tá safe, mas ao mesmo tempo Ferrou, né